Olá, minhas amigas e amigos, librianos e librianas, parabéns, vocês foram o primeiro signo a irauara nesse mês de maio, então vamos continuar assistindo bastante o vídeo, colocando nas playlists, divulgando para os amigos, para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros, tá? E não fiquem esperando tanto a previsão de vocês. A previsão vai ser para o mês de maio de 2019, então preste bastante atenção. Vamos fazer o amor, vamos começar pelo amor, né? Amor para os solteiros. Como será o amor para os librianos solteiros no mês de maio? Vamos ver, para quem está solteiro, sozinho, não está tendo comunicação, principalmente as mulheres de Libra que estão solteiras, tá? Vocês não estão conseguindo se comunicar, a comunicação de vocês está falha, então vocês não estão conseguindo atrair quem vocês desejam, vocês não estão conseguindo chamar para perto de vocês quem vocês querem, porque a comunicação não está boa, vocês não estão sabendo conversar, vocês não estão sabendo falar, vocês não estão sabendo chegar na pessoa, mandar uma mensagem, vocês ficam esperando que a pessoa mande, a pessoa espera que vocês mandem, então a comunicação está muito afetada. Então provavelmente seja o mês que vocês, librianas que estão solteiras, vão continuar aí solteiras este mês, tá? Um mês que não tem muito sucesso no amor para vocês, vocês vão se equilibrar, mas por final do mês, mas por final do mês a comunicação de vocês vai estar mais equilibrada, vocês vão estar mais assertivas, mas no começo do mês é um começo mais turbulento, é um começo mais que a comunicação está falhando bastante, vocês não estão conseguindo se comunicar, não estão conseguindo chegar na pessoa, e nem a pessoa está conseguindo chegar até vocês, então a comunicação é o que está faltando aí para vocês, principalmente para as mulheres de Libra que estão solteiras, ok? Então é isso que eu tinha para vocês. Agora vamos para os librianos comprometidos. Como será o amor para os librianos comprometidos no mês de maio de 2019? Vamos ver, librianos. Fim do sofrimento, vitórias para o casal, lealdade, fidelidade, companheirismo, estabilidade. É um mês muito bom para vocês, é um mês de estabilidade, é um mês de fim do sofrimento, qualquer sofrimento que vocês estavam passando no relacionamento de vocês, seja por falta de amor, seja por falta de carinho, seja uma briga, seja um desentendimento, seja algo que não foi bem resolvido, vai ser resolvido nesse mês de maio, tá? Vocês vão ter a vitória, vocês vão ter a alívio, vocês vão ter o fim do sofrimento na vida de vocês, vocês vão ter estabilidade, vão ter segurança, vão ter aí fidelidade, lealdade, companheirismo, tá? Tanto da parte de vocês, quanto da parte companheira vocês. Vai ser um mês de fidelidade, um mês de ficar a dois, um mês de curtir um ao outro, um mês de ser companheiro, de ser amigo, ser leal, ser uma pessoa boa. Então é um mês muito bom para vocês que estão em relacionamento sério, seja um namoro, um casamento, seja qualquer tipo de relacionamento sério que vocês tenham, é um mês muito bom aí para ficar a dois e ter bastante fidelidade, estabilidade, companheirismo e fim do sofrimento para vocês. Ok, Librianos? É isso que eu tinha para vocês. E agora vamos para trabalho. Como será o trabalho para os Librianos que estão buscando um trabalho? Então para quem está aí em busca de trabalho, vamos ver o mês para vocês. O mês de novidades, o mês de colheitas, tá? Então vocês vão ter algumas colheitas para serem feitas, tá? Provavelmente vocês consigam dinheiro rápido, de forma rápida, talvez ainda não seja um emprego definitivo, porém vem novidades para vocês, vem coisas boas para vocês. Vocês estão em busca de dinheiro, vocês estão em busca da solução, vocês estão buscando algo para a vida de vocês e vocês conseguem, tá? Vocês vão conseguir colher um dinheiro rápido, vocês vão conseguir colher um dinheiro, então vocês podem estar fazendo um serviço extra, um chamado bico, algo assim nesse sentido, tá? Algo que traz dinheiro rápido para vocês, mas não traz um dinheiro estável a longo prazo, traz um dinheiro rápido para solucionar o problema de vocês de forma mais rápida, a forma de passar o mês, vamos dizer assim. Então não é algo tão definitivo, porém, se você conseguir um emprego temporário, pode ser que esse emprego vire algo sério na vida de vocês, porque tem novidades chegando, tem novidades boas, novidades que vai fazer você colher dinheiro de uma forma rápida. Então isso daí pode virar um trabalho sério, um trabalho fixo, então preste bastante atenção em trabalhos temporários que podem virar algo fixo e algo bom na vida de vocês, ok, Librianos? Isso é para quem está buscando trabalho, vamos ver para quem está trabalhando. Como será o mês de maio para os Librianos que estão trabalhando? Então você que está trabalhando, seja num trabalho formal, num trabalho informal também, tá? Aqui pede para vocês pedirem um pouco de ajuda espiritual, tá? Embora você faça o que você ama fazer, provavelmente você faz o que o seu coração quer, o que o seu coração manda você ter de emprego, tem pessoas aí com inveja, tem pessoas com negatividade, você vai precisar de uma certa ajuda espiritual para vencer nesse mês de maio, tá, Librianos? Então alguém no seu trabalho, alguém próximo do seu trabalho, alguém que tenha uma certa relação com o trabalho, colegas de trabalho, pessoas que têm a mesma profissão, amigos, pessoas até próximas de vocês, podem estar com inveja, com um olho grande, com sentimentos ruins, querendo passar a perna em vocês, querendo ter uma traição com vocês no trabalho, tá? Então tomem cuidado. Tomem cuidado com chefes, com pessoas, com gerentes, pessoas de cargos mais altos, pessoas de cargos mais baixos, querendo até roubar o cargo de vocês, cuidado com fofocas no trabalho, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas tentando envenenar o seu trabalho, envenenar você contra o chefe, envenenar você contra outro colega de trabalho, tá? Pede bastante atenção no trabalho de vocês. E faça tudo com amor, tudo com dedicação, e se precisar, peça sim ajuda espiritual, faça uma oração, faça um pedido a Deus, aos anjos, aos santos, ao que você acredita, para atrair boa sorte, para atrair boas energias aí no trabalho de vocês. Ok, Librianos? Então isso foi para quem estava trabalhando, para quem já está trabalhando. E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os Librianos no mês de maio de 2019? Vamos ver, Librianos. Cuidado, é o mês que vocês estão com medo. Medo do passado. O passado traz medo para vocês, principalmente em relacionamentos, tá? Vocês estão com medo, vocês estão inseguros em relação a relacionamentos do passado. Então você pode estar comparando o relacionamento que você já teve, você pode estar querendo não ter um novo relacionamento nesse momento, vocês estão com medo da briga que vocês tiveram, vocês estão com medo da separação que vocês tiveram no passado, vocês vibrando numa energia de medo de alguma coisa relacionada a relacionamentos do passado. Pode ter relacionamentos de pessoas próximas a vocês, tá? Às vezes não é necessariamente você, mas você tem medo de um irmão que se envolveu com alguém, da sua mãe que se envolveu com alguém, seu pai que se envolveu com outra pessoa. E esse passado você tem medo, você está querendo aí ser modificado, tá? Então cuidado aí com relacionamentos do passado e medos desses relacionamentos do passado, ok, Librianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.